Eu sou a voz de quem ama, eu sou a minha verdade, Eu sou um pouco de muito, eu sou a felicidade, Eu sou um dia após o outro, eu sou uma busca incansável, Eu sou o avesso inverso da minha metade, E quem me vê, pode saber me definir, sem nem saber falar meu nome, E queira Deus que eu consiga evoluir, como precisa todo homem, Quero ser o melhor filho, quero ser o melhor marido, Quero ser o melhor irmão, quero ser o melhor amigo, Quero ser o melhor, o melhor, do melhor que eu consigo, Quero ser o melhor filho, quero ser o melhor marido, Quero ser o melhor irmão, o melhor amigo, Quero ser o melhor, o melhor, do melhor que eu consigo, Eu sou a voz de quem ama, eu sou a minha verdade, Eu sou um pouco de muito, eu sou a felicidade, Eu sou um dia após o outro, eu sou uma busca incansável, Eu sou um dia após o outro, eu sou um dia após o outro, Eu sou o avesso inverso da minha metade, Quero me ver, pode saber me definir Sem nem saber falar meu amor E queira Deus que eu consiga evoluir Como precisa todo homem Quero ser o melhor filho Quero ser o melhor marido Quero ser o melhor irmão Quero ser o melhor amigo Quero ser o melhor O melhor O melhor que eu consigo Quero ser o melhor filho Quero ser o melhor marido Quero ser o melhor irmão Quero ser o melhor amigo Quero ser o melhor O melhor, do melhor que eu consigo Quero ser o melhor, o melhor, do melhor que eu consigo Quero ser o melhor, o melhor, o melhor